Josias é competente, é o federal da gente, é 13 e 12. Josias Gomes hoje representa para o sertão de São Francisco, especificamente Sobradinho e o projeto da Cooper Paraíso, desenvolvimento sustentável. O investimento locado hoje aqui passa de mais de 7 milhões, né? Com a requalificação da agroindústria, a requalificação de adutoras para várias associações, carros, né? Para buscar a produção, né? E também, se tratando da piscicultura, tem o apoio exclusivo, total dele, né? Então hoje, no sertão de São Francisco, ele deixou seu legado para o desenvolvimento do pequeno produtor rural. O projeto se estende na produção de acerola orgânica, né? E a acerola envolve toda a família, porque na hora da colheita vai o pai, a mãe, o filho, a filha, envolve toda a família do pequeno produtor, né? Um projeto ousado, né? Para o município e para o estado e para o Brasil e para o mundo. E a continuidade do mandato de Josias vai representar muito mais, muito mais, que o projeto está iniciando agora, já está a todo vapor e a perspectiva é de melhorias futuras, mais e mais e mais. É 1312, no meio de tantos nomes escolhe Josias Gomes, federal é 1312.